Desejar parabéns mesmo. Nós, goianos, só temos que te agradecer pelo seu trabalho, né? Por todo esse empenho que você tem, esse lado humano que é tão importante nesses dias de hoje, viu? Parabéns pra você, pelos 20 anos de casa e que continue, né? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Bom, em relação às vacinas, sim, chegaram, né? Nós recebemos doses nessa madrugada, ou aqui à noite, nessa madrugada, mais de 160 mil doses que serão utilizadas na sua totalidade para a primeira dose e com isso a gente vai conseguir avançar, né? Mais, avançar nas idades, nas faixas etárias e vacinar mais pessoas aqui no nosso estado. Até então, a Pfizer estava sendo distribuída pra Goiânia e algumas cidades maiores. Com essa remessa agora, já começa a aumentar o número de municípios, já que ela não exige aquela refrigeração que se pensava no início? A gente já tem ampliado o Ares, desde a última remessa, né? A gente já fez essa ampliação. Agora, nós recebemos de Pfizer uma quantidade pequena, então, não é nem possível distribuir pra todos os municípios, né? São cerca de 37 mil doses que nós recebemos de Pfizer agora. Então, mas a gente seleciona os municípios, né? De acordo com a sua condição e nenhum município vai ficar sem dose. O importante é saber isso, nenhum município vai ficar sem dose de vacina. E a distribuição já começou hoje pela manhã. Então, recebemos uma segunda remessa na madrugada, a equipe fez toda a separação de distribuição e hoje de manhã os caminhões já começaram a fazer a distribuição. Flúvia, alguns estados, algumas cidades do Brasil estão adotando até uma forma de meio que punir as pessoas que estão querendo escolher qual vacina vai tomar. Porque tem muitas pessoas, ah não, eu vou esperar chegar aquela, vou esperar chegar aquela outra. E aí, já tem cidades e estados adotando medidas de colocar esse pessoal que está querendo escolher lá no final da fila. Goiás pensa em alguma coisa nesse sentido? É, isso não está descartado. É algo que a gente pode utilizar. Agora, a maior condição que essa pessoa talvez não tenha noção e nem percepção do que está acontecendo, a maior condição dela é ela não estar protegida. Então, ao esperar tal laboratório, vacina desse ou outro laboratório, ela acaba se colocando em risco, porque ela está deixando de se proteger. E aí é uma questão não só individual, mas também coletiva. Porque, Luares, o que a gente precisa é vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Nós temos trabalhado isso muito com os gestores municipais, porque às vezes eles ficam receosos de ficar sem doses durante a semana. Mas a orientação é, chegou dose, você tem capacidade, mesmo que todas as suas doses sejam utilizadas em um, dois, três, quatro dias, mas vacine o maior número de pessoas. É isso que a gente precisa agora. Se as doses acabarem, vamos esperar a nova remessa. Mas as pessoas já receberam pelo menos uma primeira dose, estão já iniciando em um processo de proteção. Flúvia, em Goiás, quantos por cento da população já tem a dose única ou a dose completa, seja de duas doses ou de uma dose só, ou que tem ali só a primeira dose ainda? Nós estamos com cerca de 32% de primeira dose da população do Estado. E para a segunda dose, ou seja, que recebeu a primeira e a segunda dose, cerca de 10%, quase 11%. É um percentual ainda baixo, o que significa que as pessoas precisam manter as medidas, mesmo que quem já foi vacinado. Porque a gente não consegue ter um impacto grande na população geral. Mas, Goiás, já é possível a gente ver sim um impacto, principalmente no grupo de idosos. A gente vem acompanhando as internações, óbitos, e a gente viu quanto reduziu internação e óbito entre os idosos. Porque esses já receberam as duas doses na sua totalidade e já tem um tempo suficiente para ter essa proteção. Ou seja, mas mesmo quem já está imunizado, é bom lembrar que os cuidados continuam os mesmos, né, Flúvia? Exatamente. Nós não temos ainda no Brasil uma situação que nos permita. Pessoas que têm duas doses não usar máscara, poder aglomerar. Ainda não. Então, mesmo quem já recebeu duas doses, precisa manter o uso de máscara, evitar aglomeração e higienização das mãos. Primeiro, a vacina, ela não é 100%. Nenhuma vacina, ela é 100% eficaz. Então, nós temos sim, mesmo pessoas que já tomaram duas doses, algumas que podem desenvolver fama grave e, infelizmente, ir a óbito. Por isso, a importância de manter essas medidas nesse momento. Um outro detalhe também, Flúvia, a vacina contra a gripe, né, H1N1, o índice de vacinação tem sido aquém do que vocês estavam esperando, né? Só lembrando que, nesse período, é importante também lembrar da H1N1. Vocês pensam em fazer um dia D, pensam em fazer um dia para mobilizar as pessoas nesse sentido também? A gente, inclusive, o Ares, é pedir para os gestores municipais, nós pactuamos isso em CIB, que esse próximo sábado aqui seja um sábado do dia D, onde abra a possibilidade das pessoas que ainda não tomaram H1N1, a vacina contra a gripe, principalmente os idosos. Nós estamos aí com a cobertura de idosos para a vacina contra a gripe, cerca de 30%. Nós estamos aí com o tempo frio, a gente sabe que nós temos o aumento de doenças respiratórias, doenças essas que podem ser confundidas com o Covid e causar todo um transtorno para essa pessoa. Então, a gente pede, nesse momento, pessoas que estão nos grupos elegíveis para receberem a vacina contra a gripe. E aí, eu chamo a atenção dos idosos, que a cobertura está muito baixa. Procurem a unidade de saúde do seu município e se vacine contra a gripe também. Vacina contra a Covid é importante, mas a vacina contra a gripe também, porque ela também pode ser grave e também pode ser confundida com o Covid. Quero agradecer a Flúvia e só reforçando isso que a Flúvia está dizendo, deixa eu só falar um negócio para vocês, meus vovôs, vovós, tios, tias, pais, mães aí. Quando você toma a vacina contra a gripe, H1N1, vai ter todo um fortalecimento ali do seu pulmão, questão respiratória, você vai estar protegido. Caso você pegue Covid, não é que uma vacina vai proteger a outra, mas caso você pegue vacina, a chance de você ter um comprometimento do pulmão de forma grave é bem menor. Então, indiretamente, a vacina contra a gripe vai te proteger contra a Covid, caso de formas mais graves. Então, vamos pensar nisso também, combinado? Procure o posto de saúde aí perto da sua casa para tomar a vacina. Flúvia, muito obrigado aqui pela atenção, boa tarde para você.